O animal mais eficiente do planeta é o condor. O animal mais ineficiente do planeta é o ser humano. Mas um humano em uma bicicleta se torna o animal mais eficiente. E o computador certo. Um computador fácil, amigável, que em vez de ser feio, decore a sua mesa como uma luminária tensor. O computador certo é uma bicicleta para a mente. E se em vez de estar nas mãos certas, ele estivesse nas mãos de todos. De todos no mundo. Estamos falando da mudança mais radical do status quo desde... Sempre. Seja o nosso CEO. É, tá legal. A tela diz que é uma rotina não implementada, mas o código de erro tá errado, é um erro de sistema. Trocando em miúdos? Ele não vai dizer olá. É claro que ele vai dizer olá. Ninguém tem culpa, é um erro do sistema. Você fez a demo de voz. A demo de voz é instável, eu tô falando isso a... Esse troço é complicado demais. Funcionou ontem à noite, funcionou na noite anterior, funcionou três horas atrás. Não tá funcionando agora, então pula a demo de voz, pula, todo o resto funciona. É só pular a demo de voz. Ele tem que falar olá. Você não tá me escutando, ele não vai dizer olá. Dá um jeito. Um jeito? É. E quarenta mil... Dá um jeito. Eu não sei como. Quem é a pessoa que sabe? Eu sou a pessoa que sabe e eu não sei. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tá esperando o Mac. Tá, pode ser. Mas o que acontece quando descobrirem que por dois mil quatrocentos e noventa e cinco não dá pra fazer nada com ele? Ele era competitivo a mil e quinhentos dólares, mas depois você trocou o Motorola 6809 pelo 68 mil... É ele que suporta os menus, as janelas, o mouse e os gráficos em alta. Ah, tá, porque todos precisam de retângulos com cantos arredondados. A classe econômica aterrisse exatamente na mesma hora que a primeira classe. Olha, não faço a mínima ideia que porra isso quer dizer, mas foi assim que nós chegamos a dois mil e quinhentos dólares, que é o mesmo preço do PC, que faz muito mais coisas. Quem vai querer um PC? Que idiota vai querer... Quando eu quero dizer que tem uma mancha na sua blusa, eu aponto pra mancha. Eu não digo que tem uma mancha 14 centímetros abaixo da gola e 3 centímetros à direita do segundo botão, enquanto eu tento me lembrar de qual é o comando pra água tônica. Não é assim que a mente humana funciona. Se a ideia era facilitar o uso, talvez você devesse ter colocado mais memória. Você pode reclamar da memória ou pode reclamar do preço, mas não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Que assim? Você tem um passe livre, Vitalício. Eu tenho que voltar pro palco, só tem mais uns dois minutos de ensaio. Você entende como isso foi condescendente? O quê? Talvez você não entenda. Eu só não quero que você seja... Você que me dá um passe livre, Vitalício! Você que dá o passe, você... Você que me dá o passe... Você vai ter um derrame, amigo. O que você fez? O que você fez? Por que a Lisa nunca ouviu falar de mim? Cara, quem na quarta série já ouviu falar de você? Você não sabe programar. Você não é um engenheiro. Você não é um designer. Você não sabe pregar um prego. E eu construí a placa de circuito. A interface gráfica foi roubada da Xerox Park. O Jeff Ruskin era o líder da equipe do Mac até você expulsar o cara do projeto. Tudo foi desenhado por outra pessoa nessa caixa. Então, por que dez vezes por dia eu leio Steve Jobs é um gênio? Me diz o que você faz. Eu toco a orquestra. E você é um músico bom. Você senta bem ali. Você é o melhor da sua fileira. E você é o melhor da sua fileira.